Música Programa de Amor e Arte Solidária deste mês, vamos estar mostrando aqui, direto de Campo do Brito, no 5º Campo do Brito Espírita. É um evento multi-religião, né? Na verdade, a gente fala no Campo do Brito Espírita, mas é um evento onde se trata do amor, né? Da alegria de viver. Esse é o tema deste ano. E quem a gente encontra aqui, veio direto de Brasília, o Silvio Sodré, que é músico, enfim, que é espírita, mas eu deixo que Silvio fale disso, né? Tudo bem, Silvio? Tudo bem, tudo ótimo. Feliz por estar aqui. Campo do Brito Espírita será um evento muito bonito. Acho que desse ano o pessoal está prometendo fazer lindas apresentações com a do Orivaldo, o pessoal Amigos da Lua. Mas vai ser tudo muito bonito. Vai ser um belo evento. Mas o que é que Silvio vai apresentar? Música autoral? Qual a linha do seu show? Perfeito. Eu vou apresentar o meu trabalho de composição, né? Eu tenho um trabalho de composição, já estou fazendo o terceiro CD, estou na metade do terceiro CD, então vou apresentar algumas músicas desse trabalho. Então, basicamente, vai ser isso. É um trabalho autoral, realmente. Mas a linha do seu trabalho autoral, Silvio, é mais ligada à doutrina espírita ou apenas falando de amor, de paz, enfim? Eu procuro não fazer muito essa acepção, mas claro que por ser espírita, sempre coloco alguns conceitos da doutrina espírita, como reencarnação, sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e por aí vai. Então, sempre consigo conciliar, né? Mas, assim, o meu propósito é falar da moral, falar dos bons sentimentos. Esse é o principal, o seu foco. E quem está nos assistindo agora e que curtiu Silvio aqui no Campo do Brito Espírita, que adquiriu os CDs, o trabalho de Silvio, onde encontra? O meu trabalho está disponível na internet, todo ele. Então, são 30 músicas. Quem quiser baixar essas músicas, vai no Google, coloca Silvio Sodré. O primeiro link aparece. Daí, a pessoa pode baixar de lá, do Palco MP3. Todas as 30 músicas compõem esse trabalho, que são de dois CDs e meio. Então, vamos ver um pouquinho do Silvio Sodré, desse trabalho maravilhoso do Silvio em CD e que você possa baixar e conhecer muito mais e divulgar o trabalho do Silvio Sodré. Meu querido, um abraço. Obrigado pela participação. Obrigado. Propagator, viagem e turismo. Cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos corporativos e receptivo. Loja no aeroporto, sala VIP, mais 5 anos de posse. Vantagem de 100 unguinhos de Propagator. Acesso exclusivo à sala VIP, Propagator no aeroporto de Aracaju. Atendimento 24 horas, check-in antecipado, despacho de bagagem sem enfrentar filas, serviço despertador e estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim. Você, cliente e Propagator, tem o melhor. Sempre. Seu tempo, hora de esquecer tudo o que passou, seu pensamento, deve buscar novas luzes no gol, do coração pra tornar-se melhor, no exercício do amor maior. Ao praticar caridade e perdão, se fortalece e ajuda o irmão. Vamos lá, gente. É boa, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.